TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu E hoje nós estamos aqui no encontro em Santa Maria E o nosso convidado de hoje é o irmão Leandro Carvalho De São Paulo, que vai contar um pouco pra nós como é que foi a sua vida Porque ele começou a ouvir a palavra do reino, começou a ouvir por muito tempo Os CDs, as mensagens, foi através desse material Que então ele começou a buscar o Senhor e a se dedicar e a escolher a viver a vida do reino do Senhor Tudo bem irmão? Conta pra nós então como é que foi esse momento que você começou a ouvir o evangelho do reino Olha irmã, bem, eu já frequentei bastante iluminações E passei por muitas coisas já E tinha um amigo de trabalho que sempre levava pra mim alguns CDs E eu sempre escutava e eu via que era bem diferente do evangelho que a gente ouvia no mundo O evangelho da graça, desse oba-oba que as pessoas estão aí Que infelizmente, distorcendo toda a palavra Mas foi semeado assim por volta de uns dois anos irmã Esse material que me ajudou a ter um encontro verdadeiro com o Senhor Mas infelizmente irmã, foi por dois anos Eu podia ter pegado assim esse material, ter falado, poxa que bênção E podia ter um mês, ter ido pra igreja, mas não E nesse tempo Tinha acontecido bastante coisa na minha vida Então, nesses dois anos o Senhor trabalhou, me quebrou bastante E eu frequentava uma igreja Que aos meus olhos era uma bênção Realmente, fui muito edificado Por quatro anos, né E assim Eu via que as coisas não estavam fluindo E eu via assim Nunca se encaixava nada dentro da minha casa E eu buscava muito a Deus Embora a igreja que eu frequentava era perto de casa Mas era o que? Uns cinco quarteirões de casa Uma igreja grande, né E eu e minha esposa sempre estávamos com Quando chegava uma hora antes de ir pro culto Batia assim aquele desânimo, né Que acredito que muitos irmãos sentem E... ou alguém chamava a gente pra sair Sempre vinha alguma coisa assim melhor E a gente ficava impactado e acabava não indo, né Na igreja Então a gente ficava Ficamos muito afastados do Senhor Por volta de uns oito meses Mas sempre escutando os CDs Esse que é o interessante A gente não conseguia ficar afastado dos CDs A gente ficava afastado da igreja que a gente frequentava Mas não nos CDs, né Então As provações começaram a vir Começou a acontecer coisas assim na minha vida Eu cheguei a marcar viagens com minha esposa Antes de conhecer a igreja do Senhor Jesus Dos quais a gente ia viajar A gente pagava A gente chegou a pagar uma viagem, né Quando chegava na semana da viagem A minha filhinha ficava doente E aí ficou internada Por volta de uma semana No hospital E a gente ali Mas poxa vida A gente, né Clamando assim O Senhor, mas por que que tá acontecendo isso? Amém A gente foi, orou Aí a gente Ela foi embora e tal Passaram-se alguns meses A gente marcou outra viagem E A gente chegou a viajar Chegamos Quando a gente entrou dentro do hotel A minha filhinha começou a ficar doente Quer dizer Outra viagem Frustrada Tivemos que voltar Correndo pra São Paulo Foi aí que eu Quando eu cheguei em São Paulo Naquela semana Aí eu e minha esposa A gente começou a discutir Foi quando eu liguei pro irmão Cleider Eu tinha conhecido ele, né Através Do irmão João Que trabalhava comigo Que sempre me dava os CDs Olha Eu só fui uma vez aí E eu senti de Pedir ajuda Né Eu tô desesperado E foi aí que eu tive um encontro Com a igreja do Senhor Jesus, né Com o reino E eu digo pra irmã De lá pra cá, irmã Tudo tem mudado Tudo tem mudado Então assim Eu tive que passar por tudo isso Os CDs só não bastaram pra mim Porque eu fui muito duro de coração Né Mas eu dou graças a Deus Porque assim o Senhor me quebrou Pra me trazer a realidade Né Pra tirar as vindas dos meus olhos Que estavam Porque a gente vê tantas igrejas Pregarem bonito Eloquentemente Coisas assim Que você fala Nossa que benção Mas não tem conteúdo Né Você acaba não conseguindo Se preencher com aquilo E aí Quando a gente é escolhido Né Eu dou glória a Deus Pela misericórdia Que Ele teve comigo Com a minha família De tirar a gente do mundo Né E Bem É benção Então Ele teve que me quebrar Tudo Né Na minha vida Pra mim tá Hoje em dia Tendo um verdadeiro encontro Com a igreja do reino E Nossa irmã Eu dou glória a Deus E assim Peço pros irmãos Que estiverem assistindo Não fiquem Com o coração Endurecido Gente Sabe Entreguem mesmo a vida Pro Senhor Jesus É Tem um material Que esse material Me ajudou a edificar demais A minha vida A minha casa Ó irmãos Eu só tenho Testemunhos assim Excelentes pra contar Claro Com o começo de Tribulações Mas Sempre há vitórias Né No reino Então é tudo pra edificar Então eu só tenho Glória a Deus Irmã Porque tem sido uma bênção Fazer parte da igreja Do Senhor Jesus Amém Com certeza Como é importante Né O material E De nós Passarmos esse material Como o irmão Que ficou ouvindo Durante um bom período Mas A palavra do Senhor Diz que Quando ela é semeada Ela não volta vazia Né E ela vai surtir o efeito Talvez daqui um tempo Muitas vezes as pessoas Resistem Né Esse 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 primeiro Momento De tocar a palavra De ouvir as mensagens Mas é importante Nós passarmos esse material O devocional Porque os irmãos As pessoas Né Que você vai evangelizar Talvez daqui um tempo Como o irmão compartilhou Depois de passar um período De dificuldade Né O coração se abre E a pessoa volta Então A ver Que realmente precisa Voltar ao Senhor E eu gostaria Perguntar De te perguntar Irmão Sobre Seus testemunhos Recentes Então Né As suas experiências Daquilo que o Senhor Tem feito Então Posteriormente Olha irmã Como eu falei Para a irmã Eu estou Há mais ou menos Cinco meses Na igreja E graças a Deus O Senhor Tem edificado Bastante Com bastante Testemunho E assim Como a gente está Aqui no encontro Né Aqui em Santa Maria Como Pegando o gancho Né Que eu estava falando Da irmã Dessas viagens Bem A gente passou Um período apertado Eu e minha esposa Para colocar as coisas Em ordem Em casa E a gente Poxa A gente ficou vendo Falando Poxa Será que a gente vai ter condição Para ir em Santa Maria E A gente foi Se apertou aqui Se apertou ali E viemos E no avião Eu fiquei pensando Falei Poxa Tantas Tantas coisas frustradas Né Tantos planos De viagem E Para vir para cá Irmã Deu tudo certo Sabe Foi assim Uma bênção Uma paz Minha filhinha Está lá Ela não pôde vir Porque ela é pequenininha Tem dois anos e meio E eu achei melhor Deixá-la lá Porque ela é terrível Ela na igreja Ela sai Todo mundo Quando a gente chega na igreja Todo mundo conhece Só pelo jeito Que ela já chega Ela está sempre feliz Glória a Deus Está sempre com saúde Agora Então Quando eu vim para cá Eu vi assim Tudo dando certo E Sabe irmã O inimigo O acusador Ele ainda manda seta Nas nossas mentes As igrejas aí pregam Que ele faz e desfaz Na verdade ele é um derrotado O máximo que ele pode fazer Com a gente É confundir a nossa mente E eu vindo no avião Aí o inimigo mandava seta Na minha mente Poxa Mas você está indo Está gastando esse dinheiro Para ir para um passeio desse Por que? Você podia estar indo Para a praia Podia estar indo Para o Nordeste Mas você está indo Para o Sul No frio Para que né? E aí eu comecei A orar a Deus E aquilo cessou E aí quando eu cheguei No aeroporto de Porto Alegre A gente ainda rodou 300 quilômetros Irmã Aqui 300 quilômetros Está abençoado A gente foi parando Na estrada Conhecendo a cultura Do pessoal aqui Gaúcho Nossa que benção Irmã Então Quando eu cheguei Aqui no hotel Eu olhei para minha esposa E falei Nossa Que viaja abençoada Que alegria Que comunhão Com os irmãos Que a gente veio Com mais duas irmãs No carro Irmã Eu Quando cheguei Aqui no hotel A gente foi Arrumou as coisas Quando a gente foi Para a igreja Aqui em Santa Maria Quando eu entrei lá Irmã A hora que eu entrei Eu senti uma unção Uma unção Irmã Que Eu falei Olhei para minha esposa Assim com o olho Assim Você está sentindo isso também? Aí ela Eu falei Meu Deus Que que é isso? Sabe irmã Aquela unção Aqueles irmãos ali Todo mundo Reunido ali No mesmo foco Eu já entrei Muitas igrejas Irmã Já entrei Muitas igrejas Enormes Gigantes Igrejas assim Que Tinham mais De Sei lá 20 mil pessoas Mas eu não senti Tanto unção Irmã Como naquela igrejinha Pequenininha Irmã Foi uma coisa Assim Sobrenatural E quando eu vim Quando a gente voltou Da igreja Eu fiquei pensando Comigo Orando a Deus Falando Senhor Mas um dia de viagem Supriu assim Acredito que Talvez se eu ficasse Um mês Numa praia Não tem comparação Estar com o Senhor Gente Sabe É É uma coisa assim Que não tem expressão Né É só o viver mesmo É só a gente Vivendo dentro da gente Sentindo unção Não tem palavras irmã É bênção pura Amém Sejam bem vindos Né Que o Senhor Continue a trabalhar Então pra nós Encerrarmos Gostaria que o irmão Deixasse uma mensagem Pros nossos telespectadores Uma palavra Algum compartilhar Amém irmã Eu queria Eu queria deixar assim Uma palavra Pros irmãos Né Que Que se encontra aqui Em Em Mateus 10 Né Versículo 34 Porque assim irmã É Como eu passei Por muita coisa Até agora E nessas igrejas No mundo Né Com esse oba-oba Acham que Deus Veio Cristo Ele veio Trazer assim É Só bênçãos Mas na verdade A maior bênção Que a gente pode ter É a unção dele Nas nossas vidas Né E Pra gente ser edificado O Senhor Ele precisa fazer Arranjo da nossa vida Né Então A gente tem que Estar com o coração Aberto Sempre pra ele Estar Deixar ele Fazer esses arranjos Não a gente mesmo Porque a gente Pensa demais Sabe Eu Eu tenho visto Isso bastante Mas enfim Eu deixo pros irmãos Estarem meditando Nessa palavra Né Que eu acredito Que Me edificou bastante Acredito que vai edificar Os irmãos também Amém Amém Que Deus possa estar Abençoando agora Né No decorrer desse encontro Que Deus capacite Dê um retorno Pra vocês Abençoado também E fique conosco Nós voltamos Logo depois Dos nossos comerciais Que nós vamos estar Conversando com a esposa Do nosso irmão Irmã Liliane Nós já voltamos Janela do céu